Pobre meu dinheiro! É o único dinheiro que eu tenho pra comprar meu lanche. Olha essa precaria! Eu tô com fome! Esse dinheiro você não dá nem pra comprar uma água! Pera aí que eu vou te dar um pouco! Combi que você tem dinheiro, nem sapato tem. Aí eu vou comer, que olhar pra pobre me dá fome. Sai! Dois reais. O que que dá pra comprar com dois reais? Tô com tanta fome. Se eu comprar salgadinho, eu ainda vou ficar com fome. Agora se eu comprar um bolo, não vai dar. Só dois reais. Seu pai te deu quanto? Vou guardar. Cem reais. O meu brinco deu duzentos, sua pobre. Opa! Meu dinheiro! Não, achado não é roubado. Eco, que troco de pão! Recada, gente, nesse lugar isso não é nem dinheiro. É pouco, mas é meu dinheiro, é pra eu comprar meu lanche. Não, 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 agora é meu. O pobre é meu dinheiro. É o único dinheiro que eu tenho pra comprar meu lanche. Olha essa precaria. Esse dinheiro você não dá nem pra comprar uma água. Pera aí que eu vou te dar um pouco. Combi que você tem dinheiro, nem sapato tem. Ai, eu vou comer, que olhar pra pobre me dá fome. Sai! Aquela coitada ali. Ai, que delícia. Ah não, ela ainda tá lá. Nossa. Hum, dá um pouco. Não, sai! Sai! Tomara que você fique engasgado. E dê dor de barriga. Vou pegar um pouco também. Não. Sai! Para de gracinha. Socorro! Socorro! Eu preciso de uma corda. Alguma coisa. Me desculpe. Eu não falei por mal. Não, eu vou pegar um pouco. Eu ajudei ele. Moça. Obrigado, moça. Tá aqui o seu dinheiro. Aqui, toma. Lava tudo. Não, não precisa. Dá o meu. Mas, você tem certeza, moça? Sim. Enfim, desde aqui já dá pra mim comprar alguma coisa pra comer. É. Moça, obrigado. Eu não sei o que feri de mim sem você. Obrigado. Moça. Vem cá. Senta aqui. Que senso. O que você tá fazendo? Não tem problema, moça. Esse não é seu sapato mais, não. Esse aqui é o meu. Vai ficar muito grande. Pode pegar o meu. Não. Que moça. Obrigado. Não precisava. Eu desculpe também. Vem. Obrigada por salvar. Obrigado. Obrigado.